Oi gente que é Bíscero, muito bem-vindo a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um pega-pega aqui no canal e dessa vez eu tô aqui com o Wii Salve galera, a quem fala sou eu, o Wii Bom galera, eu expliquei pro Wii, na verdade o Wii já sabia, porque o Wii é meu fã né, o Wii é meu fã, assiste todos os meus Wii e ele já sabia como que funcionava Mas eu vou explicar pra vocês galera, é o seguinte, é basicamente um pega-pega, sabe aquele joguinho que você brinca quando é pequeno e tal Só que tem um monte de buraco no chão né, então é o seguinte, eu vou ter um minuto pra pegar o Wii, o Wii vai ter um minuto pra pegar eu Ou seja, três vezes um minuto pra cada um, três minutos no total pra cada um né Então quer dizer que não vai se pegar Não, não, eu tô falando minigame É, eu também, óbvio Mas beleza galera, é o seguinte, a gente pode, por exemplo, na hora que eu for pegar o Wii, eu tenho um minuto pra pegar o Wii Ele vai correr, e se eu derrubar eu posso derrubar ele quantas vezes, no final, quem se derrubar mais nesses três minutos fez Se o Wii cair sozinho, não conta ponto pra mim, tranquilo, mas aí se eu derrubar ele, eu ganho um pontinho, tá bom o Wii? Tá bom Tá bom, vamos lá galera Beleza galera, o Wii já tá pronto ali no lugar dele, e eu tô aqui na minha cabine roxa aqui de bonhas E, ok Wii, você vai correr primeiro? Eu vou ser o pegador Tranquilo então, vamos lá Três, dois, um, e valendo Valendo Sai o Wii Não, 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 não Já toma essa pegada aqui já, fi Caraca, o Wii, você é mó bom, velho, você fez em 50 segundos o bagulho Vai, tem que ganhar atrás de mim, filho Ah, deixa comigo, pode deixar Vai, vai lá então Corre, corre Bibi, corre Bibi, corre Bibi Dá a volta no mapa inteiro, dá a volta no mapa inteiro, sai o Wii, sai o Wii, nossa A soma de novo É o meu filho da mãe, velho Aqui Raiva A segunda parte do meu nome é free Vai, você ainda tem 20 segundos, parceira Mentira, você já me derrubou duas vezes Nossa Sai, 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 sai Sai, sai, sai Putz Nossa, já cai Caraca Você ainda tem 10 segundinhos Caraca, mano Cadê você? Assusta, achei que você tava do meu lado Eu falei, cadê o Wii, cadê o Wii, aí você tava lá na frente Mas ok Acabou o tempo do Wii Calma, já acabou, parceira Droga, foi quase Acabou Ai, galera, 2 a 0 pro Itherois Eu quero pra você me pegar agora Nossa, vai bem então 3, 2, 1, valendo Vai Vamos, vamos, vamos Para Separa de me Separa De dar o lé Nossa, filho da mãe Nossa, caiu Caiu Não caiu Não caiu Tô acreditando Tô acreditando Não, volta aqui Volta aqui Wii Ué, não Nossa, velho Nossa, foi metade do tempo Foi metade do tempo Ainda posso pegar uma vez Não vai estar tão Tão na vantagem assim Ah, não Pelo amor de Deus Para, mano Para Começa a ficar tensa Começa a ficar tensa Calma Oi, Vi Tô te esperando Vai acabar o tempo Não vai não Ainda tem bastante tempo Dá pra rolar bastante Ou não Não, não, não Volta aqui O Wii feroz Volta aqui O Wii feroz Ele ficou dando o lé, velho Que raiva Acabou Nossa Nossa 2 a 0 pro I, velho Que raiva Ok, ok, ok Vai 3, 2, 1 Valendo Corre atrás de mim agora Nossa, eu não posso perder nenhuma nessa Vai ter que ser mítica essa daqui Sai, sai, Wii Sai, Wii Não, não Pula Caiu, parceiro Sozinho Deu uma escorregada Escorrega Escorrega Vai, Wii Momento Momento Bibi Momento A Bibi tá liberando A verdadeira Bibi Dentro dela Vem Só vem Só vem Só vem Caraca, você tá do lado Nossa, ferrou Galera, ferrou Calma, corre Corre, corre Sai Sai, Wii Não Caiu Que raiva Calma Na moral É complicado o negócio Que não, Bibi Agora serve, ó Falta quanto tempo Falta quanto tempo 15 segundos Ai, já era Vou cair de novo Nossa Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Ainda dá pra recuperar Galera Se eu pegar o Wii Duas vezes agora É GG Acabou o Wii Acabou, acabou Acabou Me pegar duas vezes É a sua segunda vez Já foi agora É a minha segunda vez 3, 1 e vai Eu sou mais liso Que sabão Ah, é Vai Já derrubei Não Você é muito cagão Velho Segunda vez É tudo calculado Bibi Segunda vez Que eu bato no Wii Ele não cai Ah, vai Esferrar o Wii Ah, para 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 Não Não Ah, não Não Cai, cai Droga Caiu uma vez Nossa, passou metade do tempo Ainda tem tempo, galera Ainda pra fazer a segunda kill Ai, não dá pra fazer a segunda kill Vamos 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 empatar Vamos empatar, bebizinha Volta aqui o iferóis Volta aqui o iferóis Volta aqui Volta aqui Volta aqui Não Não Eu bati em você, filho da mãe Nossa Aderru Galera Acabou 8 segundos ainda, parceira Em 8 segundos? Acontecem muitas coisas Ah, para Ah, não 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 O Wii é muito cuzão Nossa Ai, não Nossa Mas tinha acabado, tenho certeza Acabou ou não acabou? Tinha acabado Eu acho que eu fiz a tempo Eu acho que não Eu acho que sei Ok, galera 2x1 para o Wii E agora cada um tem 1 minuto, cara 1 minuto Então vamos lá, o Wii Você ficou mais boa depois de um tempo O que aconteceu? Hum? Você ficou melhor na segunda partida? Sim É, atenção 3x1 e valendo Ué, é difícil Pula aqui, você escorrega muito Escorrega Escorrega com o bombom Ah, não Vai Uma Ai, que filho da mãe, cara Pera, pera, pera Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vem aí Ah, não Ficando sozinho, cara Ficando sozinho ainda Não, não, não Cai logo Mói, mói Ai, mentira Eu passei por dentro de você Você caiu? Não Não Ah, não Isso aí complica a minha vida Calma 20 segundos 20 segundos Volta aqui Não Ai Ah, o Bibi Nossa, o Bibi cai mais do que eu Você não tá atrás de mim não, né Feroz Ah, não Já vai acabar o tempo Nossa, já entra na cabine, né Tuts, 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 tuts Nossa, eu estou sacando Estacionei Estacionei Oh, 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 oh Oh, não Isso aí é super sacanagem Não, isso aí não vale Eu vou matar você na pôr Não, já tinha acabado quando eu entrei Quando eu entrei tinha acabado Ah, eu só fui automático Já tinha acabado o tempo A hora que eu entrei Ah, sim Entendi Tá bom Tanto que quando você saiu A gente ficou na dúvida, né Filho da mãe Tá, galera É o seguinte Tá 2x1 pro I Eu tenho que matar ele uma vez Você daqui Se eu matar ele Empata e a gente vai pra Pra rodada final Eu tenho que matar Eu uma vez? Sim Duas? É, pra eu ganhar Hã? Tá 3x1, eu te derrubei Uma na passada É sério? Aham Ferrou Valendo Wiff, herói Se você roubar Você vai tomar uma feroizada na cara Calma Não Vai, pelo amor de Deus Calma, vida Calma, vida Não aconteceu nada Eu não caí A bebida caiu Ok Ok Sai Volta aqui 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 Nossa Pelo esse bancho Ai, caiu Nossa, caiu sozinho Pô, tá complicado Isso aqui cai muito fácil Se você se apavorar Não, filho Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Falta 20 segundos, cara Falta 20 segundos Corre já Ai, meu Deus A bebida aqui Mano, eu vou dar um soco nesse Wii Ô, Vivi Eu não tô brincando Eu tô muito bu Vai, foge 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 Nossa, filha Mano, mano, mano Desisto, desisto Ok O Wii ganhou de 2 a 1 3 a 1 roubado Porque era pra ser 3 a 2 E o desafio era Se a Bibi perder Ela vai mandar nudes Ah, tá bom Tá bom Não tinha desafio, não Ai, galera Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like, se inscreva no canal Se inscreva no canal do Wii Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E Tchau Tchau